Tudo bom, pessoal? Eu recebi no meu e-mail e no meu Instagram algumas pessoas mandando um vídeo desse rapaz que ele comentou aqui sobre cinco coisas que o Brasil é muito superior aos Estados Unidos. Algumas eu concordo com ele e outras não. Então eu vou, obviamente, fazer com muito respeito aqui porque eu não o conheço, não é meu amigo, então, infelizmente, nunca conversei com ele. Então eu não posso também saber aqui onde ele pesquisou, o que ele fez, alguma coisa nesse sentido. Eu vou tentar trazer aqui alguns fatos para vocês entenderem e o que acontece. Vou pedir para o pessoal colocar, eu fiz até umas anotações aqui, vou pedir para o pessoal colocar o vídeo dele aqui ou aqui, onde quiser. Obviamente a gente vai tentar dar uma mudada em fundo ou alguma coisa nesse sentido, deixar só as frases aqui para justamente também, primeiro, não violar os direitos autorais dele aí no vídeo dele. Mas eu acho que a gente pode deixar o vídeo original aqui na descrição para vocês também acompanharem. E de repente, pode até ser, não conheço o canal dele, mas se de repente for um canal legal, até para vocês acompanharem também. Certo? Sempre com muito respeito aí, por favor, porque assim, eu quero falar sobre o que ele comentou aqui que eu acho que é legal pra caramba para a gente trazer aqui. Certo? Vamos lá. Primeiro, ele vai colocar o vídeo aqui e a gente vai responder depois. Cinco pontos que o Brasil é muito superior aos Estados Unidos. Em primeiro lugar, sistema de pagamento, que por mais que os Estados Unidos se apresente como o país do capitalismo, até hoje eles não possuem um sistema de pagamento unificado. Falar sobre o PIX para eles é como se falássemos sobre a coisa mais inovadora do mundo. Vamos lá. Não, ele está equivocado. Completamente equivocado. Porque assim, existe sim um sistema unificado de pagamento, se chama ZELI. Na verdade, o ZELI foi instituído aqui nos Estados Unidos em 2016, se eu não me engano. Eu estava aqui, eu lembro muito bem disso. Foi tido como a coisa mais revolucionária que teve aqui o sistema de pagamento unificado. E o Brasil começou o PIX, se eu não me engano, em 2020 ou 2021. Foi alguma coisa assim. Ou seja, os Estados Unidos já tinham o sistema unificado de pagamento seis anos antes do Brasil. Então, não é bem assim. Não concordo com ele. Ele está equivocado com relação a isso. Vamos para o segundo vídeo dele. Número 2. Utilização de energias renováveis na matriz energética. 38% das fontes que o Brasil utiliza tem de energias renováveis. Quanto nos Estados Unidos, esse número é de apenas 20%. Vamos lá. Com questão energia de matrizes renováveis. Eu concordo e não concordo. Porque é assim. Se você pegar... Primeiro olhar a questão climática no Brasil. Você precisa ver que o Brasil não tem neve, não tem terremoto, não tem furacão, não tem uma série de coisas. Então, para você fazer uma implantação de uma questão, de uma planta de energia renovável dentro dos Estados Unidos, não é igual você comparar com o Brasil. Mas, e também, se você for colocar o que o Brasil usa de energia e o que os Estados Unidos usam de energia, esse percentual muda muito. Porque o consumo de energia nos Estados Unidos é muito maior. O Brasil é um país produtor de grãos. É o celeiro do mundo, como eu sempre falo aqui para vocês. Os Estados Unidos têm uma série de indústrias, têm uma série de produções e uma série de coisas que acabam também exigindo um consumo muito maior de energia. Então, obviamente, não dá para você comparar uma coisa com outra. Mas os dados que ele falou são dados reais. Sim, o Brasil tem mesmo a questão da energia renovável em maior quantidade, eu não vou dizer mais desenvolvida, mas eu vou dizer em maior quantidade do que os Estados Unidos. Em compensação, nos Estados Unidos nós temos muito mais tecnologias de desenvolvimento de energias renováveis que não estão sendo usadas no Brasil. Como, por exemplo, se você for aqui na costa do Texas, você vai ver aqueles flutuadores para a captação de energia, transformação de energia elétrica através das ondas do mar. Você vai ver uma planta eólica muito grande, você vai ver captação solar. Principalmente aqui no Texas, você vê muitas fazendas de captação solar, o que acaba tendo aí um número muito maior. Mas aqui, infelizmente, outros estados e outros lugares você não tem condição de fazer isso. Não só pela questão do não acesso à água, mas principalmente também pela questão climática e a questão de neve e não tem acesso a uma série de coisas que acabam dificultando ou até impossibilitando de que isso seja feito. O Brasil é o único país capaz de extrair petróleo abaixo do pré-sal. Quanto o petróleo americano vem do gás de xisto, extremamente controverso, pois sua extração pode contaminar lençóis freáticos. Quando eles não estão extraindo xisto, estão invadindo outros países, supostamente exigindo democracia, no na verdade só querem petróleo. A questão do pré-sal no Brasil ser o único país capaz de explorar. E o fato dos Estados Unidos, ele diz que aqui que os Estados Unidos exploram o país do xisto. Não é verdade. A tecnologia de exploração de petróleo, de pré-sal, correto. O Brasil não é o único detentor no mundo, tá? Essa informação está errada. Mas essa tecnologia não é usada por outros países, porque essa tecnologia é muito cara. É muito caro você explorar o barril de petróleo de pré-sal. Por isso que muitos países preferem até nem explorar. Outra questão é que se vocês lembrarem, hoje o valor do barril do petróleo do pré-sal caiu bastante. Mas na época, se vocês forem olhar, várias reportagens saíram e tudo mais, que estava dando prejuízo, porque o valor do barril do petróleo estava abaixo do valor que a Petrobras estava custeando para explorar o petróleo no pré-sal. E aí vamos colocar umas outras coisas também. A gente vê aí diversas situações. Rio de Janeiro. Tem um monte de exploradoras ali de petróleo. O que isso traz de bom para o Rio de Janeiro? O que o Rio de Janeiro enriqueceu com isso? O que reverteu todas essas explorações e até o que o próprio Estado recebe de royalties do petróleo? O que isso melhorou efetivamente no Estado? O que isso converteu para a população? Então não basta você ter algo ali se aquilo ali não reverter em bem para a pessoa. Então eu discordo do que ele falou. Com relação aos Estados Unidos explorar basicamente o petróleo de xisto, que foi mais ou menos o que eu entendi o que ele falou aqui, também não é verdade. Porque se você for aqui no Golfo do México, você vai ver uma infinidade de exploradoras de petróleo, de perfuradoras de petróleo e plataformas de petróleo. Então não é bem assim. A exploração do xisto é uma das tecnologias, que foi a tecnologia que baixou absurdamente o preço do petróleo. Então não é bem assim que a gente fala. Mas uma coisa a gente precisa entender também, que é a mais importante de todas. O Brasil não é um refinador de petróleo. Então o que acontece que é a coisa mais idiota que existe no Brasil? A gente produz, não só com petróleo, com muitas coisas. A gente extrai, explora, pega aquilo e vende para outro país por 10 para refinar e compra aquilo lá daquele outro país por 50, porque a gente não refina. Então assim, não é... Está muito longe de ser sequer inteligente a exploração de petróleo no Brasil. A gente explora muito, a gente vende a 10 para comprar a 50, a gasolina, o diesel ou o derivado. Então assim, eu acho que seria legal o argumento se o Brasil fosse um produtor. Mas o Brasil, infelizmente, ele não consegue fazer a cadeia inteira. Ele produz muitas coisas, não só petróleo. Ele produz, pega, tira, manda para outro país, vende para outro país, o outro país manufatura aquilo, ganha dinheiro e vende para a gente 5 vezes mais caro. Quarto lugar, saúde pública. Nos Estados Unidos, sequer existe saúde pública, fazendo com que uma consulta médica custe entre 200 dólares a 300 dólares. Caso você precisar ir ao pronto-socorro, você vai pagar mais de 2 mil dólares, enquanto tudo isso no Brasil é de graça. Questão da saúde pública nos Estados Unidos. É verdade, é verdade. O que ele falou, isso eu concordo com ele. A saúde pública nos Estados Unidos, não é que, ele fala que sequer existe. Não, isso não é verdade. Isso existe. A saúde pública nos Estados Unidos existe. Mas ela é muito precária, muito restrita. Vamos até dizer que ela é quase inexistente. Mas o que acontece? Existem diversas formas de benefícios para o cidadão. E que esse benefício é gradual. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo no Obamacare, que é o subsídio de plano de saúde mais conhecido aqui do governo. Tem pessoas que têm descontos no Obamacare gigantescos, pagam ridiculamente num plano de saúde. E aí eu pergunto para você, que está aí no Brasil, que usa o SUS, como ele sugeriu aqui, o que você prefere? Pagar um valor ridiculamente baixo e ter acesso a todo um sistema de saúde, de hospital, onde você vai escolher. Pode ser o melhor da galáxia. Pode ser o Sírio-Limanês, o Einstein, o que for aí. Ou você prefere estar atrelado ao SUS. Como ele citou aqui. No Brasil tem o SUS, que paga tudo. Bom, não é bem assim. O SUS não paga tudo. Você tem filas no SUS em que as pessoas morrem na fila, porque não conseguem ser atendidos. A pessoa está tendo um infarto. Não, peraí, você precisa... Segura teu infarto aí, que você vai ter que segurar por uns seis meses até ser atendido, para depois a gente ver o que a gente faz. Não morre, tá? Aqui não é bem assim. Então, você precisa ter um plano de saúde. Esse plano de saúde pode ser subsidiado em grande parte pelo Obamacare, por exemplo. Você vai ter uma redução gigantesca aí no seu plano de saúde. E aí você vai poder escolher o hospital que você quiser ali, onde o seu plano de saúde vai fazer a cobertura e vai ter esse subsídio, tá? Existem algumas redes credenciadas e tudo mais, mas assim, falando a grosso modo, é assim que funciona. Então, eu particularmente acho muito mais inteligente essa forma do que, eventualmente, o SUS. Eu acho que o SUS, ele foi feito para não funcionar. Então, honestamente, me diz aí, se você é brasileiro, se você tem a condição de ter um plano de saúde, você iria no SUS ou não? E se você me responder que você não iria no SUS, fique sabendo que você está pagando duas vezes, porque você está pagando para o governo, para que o governo forneça um sistema de saúde ineficiente e ainda tem que complementar com o seu salário para pagar um plano de saúde privado, porque o SUS, infelizmente, não funciona do jeito que a gente imaginaria que ele fosse funcionar. Então, deixa aqui seu comentário com relação a essa questão. Certo? Então, era isso. Eu queria comentar isso aqui com vocês. O vídeo dele é super curto. Eu acho que vai ser super bacana para a gente debater sobre essas questões. Eu gosto muito desses comparativos e agradeço as pessoas que me mandaram esse vídeo, porque a gente pode fazer realmente aí um comparativo de, olha, isso aqui é legal aí, isso aqui é legal aqui nos Estados Unidos. Tem muita coisa legal no Brasil. Eu já falei isso para vocês muitas vezes. A principal razão pela qual eu saí do Brasil foi a questão da segurança pública, que realmente estava virando um caos. e da insegurança que a gente tem sobre a questão econômica, jurídica, leis trabalhistas, uma coisa absurda que a gente vê no Brasil. Essa foi a questão de eu ter saído. Agora, dizer que eu perdi as minhas raízes ou que eu não gosto do país ou que eu tenho algum tipo de problema com o Brasil, pelo contrário, eu amo o país, é um país lindo, é um país que a gente tem uma série de coisas muito legais, mas que em determinado momento eu já não conseguia mais administrar aquilo na minha vida. eu não estava legal administrando aquilo na minha vida. E também não quer dizer que os Estados Unidos não têm os problemas dele. É um país maravilhoso, é um país sensacional, ele te dá uma série de liberdades, te dá um monte de oportunidades para você poder crescer, se desenvolver honestamente, sem ter que atropelar ninguém, sem ter o jeitinho brasileiro, sem esse tipo de coisa, mas também tem os problemas dele. E eu acho que é legal a gente trazer sempre aqui esses dois pontos para a gente comparar. Grande abraço, deixa seu comentário aqui embaixo o que você acha disso. Fiquem com Deus. Obrigado.